Olá galera, aqui que eu quero falar com vocês é o William, do Manual do William, ok? O tema de hoje é como desviciar a sua bateria do iPhone. Vou dar 5 dicas pra vocês de como desviciar a bateria de iPhone, tá ok? A primeira dica, carregamento completo. Deixa zerar o seu telefone, ok? Deixa zerar. E coloca pra carregar a 100%, tá ok? Segunda dica, use toda a carga do iPhone e deixe descansar, depois de descarregado, descarregou? Se deixe descansar durante 6 a 8 horas, pra que o iPhone 6 ou superior faça um calibramento automático da bateria. Terceira dica, tá ok? Você vai pegar, vai pegar, já foi isso aqui ó, vai apertar aqui e o botão home, aqui o botão home, aqui o botão home pra reiniciar o aparelho telefônico, tá ok? Quarta dica, atualização do iOS, vem aqui, ajustes, geral, atualização do software, aqui vou buscar as nossas atualizações e instalará pra você. Quinta e última dica, caso não resolva o problema dessa bateria viciada, assistência técnica, galera. Autorizada, ok? E os valores dos iPhones, seguinte. iPhone do 7 anterior, fica no valor de R$130 a R$170 a troca da bateria. De 8 a até 11, fica em torno de R$300 a R$500 a troca da bateria do seu iPhone, tá ok? Então galera, fica a dica, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos de vocês, tá bom?